Eólica, biomassa e PCH da ordem de 1.500 MW por ano, o que não significa que não possa ser mais, o que não significa que não possa ser, dependendo dos custos e da competitividade que tenha, essa relação que está colocada aí não possa ser mais favorável à energia, à biomassa, do que, por exemplo, as outras fontes que são contratadas, Eólica e PCH, com quem a biomassa concorre nos processos. É claro que a biomassa tem uma vantagem competitiva, porque ela é certa naquele período, exatamente, em que as vazões são mais baixas e no processo de comparação, no processo de estabelecimento da competitividade da biomassa da região sudeste com essas outras fontes, a biomassa efetivamente tem uma vantagem que é reconhecida no leilão, que é reconhecida na hora de comparar os preços e a competitividade da biomassa em relação às demais fontes. Portanto, estima-se, espera-se que a biomassa venha, a biomassa de bagaço de cana principalmente, venha continuar a crescer nesse nosso processo, de tal forma que nós tenhamos mais e mais essa fonte competitiva nacional não poluente, tendo uma participação cada vez maior na nossa matriz energética e de forma bastante competitiva, como deve ser. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Miranda. Secretário José Aníbal, por favor. Obrigado. Só um lembrete quanto às perguntas, por favor, a mocinha está recolhendo. Por favor, senhor. Prazer estar aqui com vocês, desde de manhã, nesta cimeira, cimeira do etanol, complementar o Altino, que é secretário de planejamento e desenvolvimento energético do Ministério de Minas e Energia, o Miguel Abdala Saad, que é co-presidente da CPFL, o Suleman Rasswani, que é coordenador dos projetos tecnológicos do CTC, o Zé Carlos Miranda Farias, que acaba de falar, diretor de estudo de energia elétrica, EPE, e o Zilmar de Souza. Eu comentei antes aqui com o deputado Arnaldo Jardim, que nos prestigia com a presença dele, qual a origem do Abdala Saad e do Suleman Rasswani. Porque dele eu sei, ele é a origem do... O deputado é de origem grega. O nariz, né? Mas, enfim, que bom que os descendentes de árabes tenham essa... Talvez seja a expectativa de desenvolver a hidroeletricidade no deserto, coisas do estilo, grandes desafios. Mas um prazer estar aqui com vocês. Dizer o seguinte, São Paulo tem uma lei de mudanças climáticas, que é, com certeza, a mais avançada, a mais audaciosa do mundo. Ela prevê que em 2020, as emissões de gás e efeito estufa no estado de São Paulo sejam 20% inferiores àquelas que ocorreram em 2005. O legislador, ele foi extremamente ousado. Essa lei é de 2009. Ele não quis ter como ponto de partida 2009. Sobre 2009, menos alguma coisa. Não. Sobre 2005, 20% menos em 2020. Nós tivemos uma projeção, um estudo sobre a matriz energética em São Paulo em 2035. E quando ela nos foi apresentada, dois, três meses atrás, no Conselho Estadual de Política Energética, o professor Goldenberg, ao final, disse, bom, mas esse estudo foi feito dissociado da lei de mudanças climáticas. De fato, foi. E tem um valor que tenha acontecido assim. É porque nos permite ver o quanto que nós vamos ter que fazer para limpar a nossa matriz energética e, ao mesmo tempo, gerar a energia necessária. É um desafio imenso. Mas eu gosto de desafio. Eu vi aqui o Suleiman falando muito das preocupações dele com os desafios que temos pela frente. Bons desafios, não é, Suleiman? Bom, você mesmo apresenta no teu último gráfico aquilo que o governador Geraldo Alckmin disse hoje. Nós queremos estar gerando 5.500 megawatts de energia a partir da biomassa, fundamentalmente, da cana do açúcar. Que é o bagaço e a palha. Mas nós temos também a biomassa do lixo. Nós temos duas legislações no Brasil, uma em São Paulo e uma nacional, de resíduos sólidos. O Arnaldo Jardim trabalhou muito nisso. Que prevê que, a partir de 2014, não tem mais lixão no Brasil. Não se pode mais fazer lixão no Brasil. Ou seja, nós vamos ter que dar um tratamento a resíduos sólidos. E não é só com cooperativas de catadores. As cooperativas de catadores, elas têm que ser simuladas, ampliadas, mas que não se crie essa fantasia de que nós vamos resolver o problema dos resíduos sólidos com as cooperativas de catadores. Até porque as cooperativas fazem um trabalho específico, direcionado, selecionado. O processamento de resíduos sólidos, em geral, é feito com geração de energia e vapor. E isso nós temos que começar a fazer. São Paulo tem tido muita ousadia. Vocês viram hoje de manhã. O governador desonerou sua negociação de dois meses. Iniciamos na secretaria com a única. Desonerou o ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos para o retrofit. Há um compromisso tácito com a única de que sejam feitos, o retrofit, 12 a 15 por ano nos próximos quatro anos. O que propiciará uma geração expressiva de energia a partir da biomassa da cana. Portanto, esse desafio, ele já recebeu um impulso de grande centralidade hoje. Além do que, isentamos também toda a importação, esse aspecto não foi registrado, para equipamentos sem similar nacional. Eu quero aproveitar e fazer uma crítica ao governo federal. Acho que tínhamos que descentralizar um pouco mais, ou pelo menos segmentar um pouco mais, os leilões em matéria de biomassa. Nós temos que tomar iniciativas. Eu sinto o governo federal muito travado, muito travado, em matéria de energia e em outras matérias. Mas nós estamos vendo aí de infraestrutura. Tem várias questões que nos preocupam e a preocupação só se acentua, porque o tempo passa e não há iniciativa. Estou fazendo isso aqui, isso aqui não tem nenhum viés de natureza política, isso é uma questão objetiva. Nós estamos vendo que os tempos que esses desafios colocam para nós, estão vencendo. E a nossa capacidade de resolvê-los não é maior, não é menor, digamos assim, do que a dimensão desses desafios. Agora, precisa ação, precisa iniciativa. Então, nós focamos com clareza. São Paulo, matriz energética, limpa, no que se refere à geração de energia, propósito, mantê-la cada vez mais limpa. Portanto, biomassa é crucial. Imediatamente, bagaço de cana, palha, que eu espero que vocês, com as pesquisas, logo estejam nos oferecendo soluções. Mas já, uma outra centralidade que estamos colocando, resíduos sólidos. Nós temos aí, milhares e milhares, vimos a ministra do meio ambiente falar de, sei quanto, falou de um milhão de toneladas de lixo dia, eu calculo que deve ser umas 200 mil, mas enfim, tem muito lixo para ser processado, para ser selecionado e processado para geração de energia e vapor. Eu tinha feito, preparado uma apresentação, mas os dados são mais ou menos os mesmos. Vocês conhecem, todos aqui conhecemos, né? E os desafios não são muito diferentes. O Altino falou de, a questão de alimento e energia, a FAO, inclusive, já começou a admitir que o equacionamento que nós estamos fazendo nessa matéria é muito satisfatório. O que é bom, distingue o Brasil mais uma vez. A questão da internacionalização do etanol, eu acho que é fundamental fazê-lo o quanto antes. A nossa apresentadora de cartão ali está mais eficiente do que aqueles programas de televisão de debate político. Apresenta. Bom, a questão dos investimentos, o presidente do BNDES disse hoje aqui da disponibilidade e do quanto foi investido no passado. Espero que se mantenha, certamente vai se manter. O Miguel colocou a questão da conexão. É uma questão que preocupa. Mas nós aqui em São Paulo, ainda não é possível tornar público isso, nós estamos trabalhando em solução específica para a conexão. Porque nós não podemos estar, de um lado, estimulando o retrofit, a geração e depois não ter como trazer essa energia para a rede. Então, nós estamos trabalhando forte, antes do final do ano, nós vamos apresentar uma proposta viável para se avançar nesta direção. Ou seja, o nosso espírito nessa matéria está sendo pragmatismo. O governador Geraldo Alckmin estimulou, propiciou essa situação que o setor tem hoje com a redução do ICMS de 25% para 12% há vários anos atrás, no período anterior de governo dele. Hoje, novamente. E a expectativa é que, diante dos desafios, a gente vá trabalhando. São Paulo vai ter mapa eólico daqui a três meses, quatro. Não temos grande expectativa, mas quem sabe. Tomara que sejamos surpreendidos sobre as possibilidades da eólica em São Paulo. Solar, trabalhando um pouco também. Não está interditado falar aqui na Casa do Etanol de outras energias, não, não é, Osumar? Não, então está bom. Então, nós vamos fazer... E queremos, por exemplo, descentralizar, trazer do governo federal. Estamos conversando, já encontramos receptividade lá. Outorga de PCH para o plano estadual. É muito mais racional. Vai ser muito mais eficiente o processo, de resultados muito mais rápidos. Nós temos um potencial em São Paulo que vai um pouco além de mil megawatts. Nós queremos, pelo menos, mil. Achamos que é possível realizar num prazo de dez anos, mesmo com todas as questões de licenciamento, etc. Portanto, a nossa expectativa em matéria de horizonte para a bioeletricidade é muito positiva. Porque o que estamos fazendo aqui, como foi mostrado, pode ser feito também no estado do Mato Grosso do Sul. Ali a produção de etanol, de açúcar, cresce fortemente. No sul de Minas, em Goiás, nenhum problema. A tecnologia que São Paulo tem é uma tecnologia compartilhada. É uma tecnologia à disposição de todas as empresas. E é uma tecnologia que nós vamos continuar trabalhando com essa centralidade agora na palha. Descobriram, finalmente, que a palha é um terço da cana. Tanto quanto o bagaço é outro terço e o caldo outro. Eu vou deixar você ficar aí até eu terminar com essa placa. Por último, dizer a vocês o seguinte, essa questão relativa... Não, você não foi, 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 não foi. Essa questão relativa à conjugação da lei de mudanças climáticas do estado e da matriz energética projetada pelo estudo que nós fizemos é um grande desafio. Porque, em matéria de transportes, nós temos uma matriz que derruba tudo o que nós ganhamos com a matriz energética. Aí nós temos que, em associação, em parceria, estimulando os produtores de açúcar e de álcool, nós estamos aí com essa expectativa dos alcodutos em São Paulo. Vão retirar milhares de caminhões. A duplicação da ALL até o Porto de Santos vai nos ajudar muito também. Vai substituir centenas de milhares de caminhões. São Paulo está começando a ter mais atenção com logísticas, que não tinha. A quantidade de caminhões que trafegam sem carga, mais de 40%. Nós temos que substituir esses ônibus que circulam na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. Tem que ter um prazo. São 15 mil aqui, 15 mil na Grande São Paulo. Um prazo para que realmente haja substituição por biocombustível, mesmo por gás, mas que não seja...